O que a gente viveu Eu e você Foi lindo Mas tudo se perdeu Quem de nós dois Tem culpa? Eu jurei te amar Pra sempre te amar A vida inteira Que lindo, gente Mas eu me perdi Eu te perdi E hoje estou só O que a gente viveu Eu e você Foi lindo Mas tudo se perdeu Mas tudo se perdeu Mas eu me perdi Eu te perdi E hoje estou só Solta a voz E canta com a gente Passa o tempo E eu me perdi E eu me perdi E eu tô pensando em nós Do ácido seu cheiro E ouço o som da sua voz Eu não esqueci Sim, eu aceito Sim, eu aceito Esse destino De não ter você Mas o meu coração Ainda insiste em te querer O que a gente viveu Eu e você Eu e você Foi lindo Foi lindo